Hoje eu vou ensinar um experimento muito legal. Eu vou ensinar o mistério da vela que apaga sozinha. Para fazer esse experimento, você vai precisar de uma vela, uma colher de sopa, o fósforo, vinagre, bicarbonato de soja e duas garrafas PET. Então, eu vou acender a vela. E vou colocar aqui um pouco de vinagre nessa garrafa. Então, eu vou virar essa garrafa na vela e, como vocês percebem, nada aconteceu. Um plano. Eu vou colocar aqui duas colheres de bicarbonato nessa garrafa. Uma, duas. e vou fazer isso. Vou encostar uma boca na outra. Durante algum tempo. E agora, eu vou girar essa garrafa na vela. E a vela apagou misteriosamente. No vinagre, tem uma substância chamada ácido acético. E temos aqui um bicarbonato de soja. Ao colocar o bicarbonato em contato com o vinagre, com o ácido acético, vai ocorrer uma reação química e nessa reação, o resultado final será gás carbônico e água. Nós sabemos que o gás carbônico é mais denso do que o ar. Então, ao emborcar, ao girar uma garrafa, como fiz uma garrafa na outra, eu estou transferindo o gás carbônico produzido da reação para essa garrafa. E ao girar a garrafa na vela, o gás carbônico está aqui, que ele é mais denso do que o ar. Ele vai empurrar o ar e vai levar junto o oxigênio. Por isso, a vela paga. Então, pessoal, eu conto com o like de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam também. Para quem não é inscrito, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então, quer saber mais? Então, junte-se a nós e vem descobrir como as coisas funcionam. Até a próxima! Coléfion! Beleza mesmo? Ué, já estava falando de apelido aqui, né? Apelido envolve amigo e por um acaso hoje é dia do amigo, dia daqueles caras que sempre estão com você, né? Porque o amigo sempre está com você, o amigo sempre vai estar do seu lado, sempre vai estar te ajudando no que precisar, sempre vai estar te apoiando. E aí, viado? Tu já viu meu vídeo lá no meu canal do YouTube? Quer dizer que tu parou meu momento importante pra falar de canal no YouTube? Tu acha que tu vai conseguir alguma coisa com esse canal no YouTube? É isso ou viado? Vai fazer alguma coisa que presta, porra? Vai, larga desse negócio de YouTube aí, missa. Família, tranquilidade? E aí, como é que vocês estão? Espero que deixe tudo bem, tá ligado? Rapaziada, vim hoje aqui falar aqui pra vocês sobre vizinho. Sim, aquela pessoa chata que fica 24 horas te monitorando. O mais estranho também é que seu vizinho pode estar fazendo qualquer coisa na casa dele, mas se você abrir o portão da sua casa, ele vai parar tudo que ele tá fazendo pra aí ver o que que você vai fazer, o que que você tá querendo fazer, o que que você tá fazendo e como você vai fazer. Oxi. Caralho, a impressão que o Igor tava saindo aqui na porta de casa, velho. Oxi. Que estranho. Acho que nem é não.